E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês eu de mais uma vez vídeo de Last Day, o vídeo de hoje galera tá monstro, é aquela série o começo é de cueca galera, mas eu não sei porquê, papo 10, eu não sei porquê, resetou a porcaria da minha conta, voltei pro nível 2, é impressionante isso, mas vamos lá galera, a gente precisa disso aqui ó, de baú, vamos construir o máximo de, ó, o inventário tá lotado aqui, vamos ver que a gente precisa tirar aqui do inventário pra gente poder, vamos tirar a picareta galera, que a picareta a gente pega e faz lá na hora, beleza? Vamos beber uma água aqui ó, vamos usar, vamos beber uma água e agora a gente vai pegar e vai tirar o que aqui galera? Vou fazer o seguinte, vou tirar essa semente aqui galera, vou tirar essa semente aqui, beleza, e a gente vai pegar e vai construir o nosso primeiro baú aqui galera, que é muito importante, valeu? Vamos construir ele aqui ó, cadê? Construir, vamos botar ele ali ó, boa, vamos botar ele ali, show de bola, vamos pegar as paradas e botar dentro do baú, dentro do baú, corta, passa, as paradas todinha aqui ó, garrafa vazia, madeira não, é madeira sim, beleza, vamos lotar ali galera, vamos botar, vamos lotar ali, beleza, show de bola, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar outro baú, pega essa parada aqui, vamos lotar isso aqui de baú hein galera, a estratégia é essa, um baú, dois, três, lotamos, mais três baúzinhos aqui ó, que a gente vai fazer agora, a gente pega e já, o esquema é esse hein galera, construir aqui do lado de fora, o que é do lado de fora? É aqui né garoto, é aqui ó, beleza, show, e o outro baú aqui ó, beleza, show, estão cheios de baúzinhos aqui na nossa caxanguinha aqui, tá bonita a nossa caxanguinha, vamos jogar a quimadeira pra cá, depois a gente vai organizar tudo bonitinho aqui, comidinha aqui ó, tem a comida ali, vamos jogar essa pra cá, beleza, pedra, pedra, a gente tem que jogar pra lá, pedra, beleza? Galera, impressionante, vocês vão olhar aqui ó, os zumbis, não sei o que tá acontecendo com essas porra aqui ó, eles não tão ficando presos aqui, é impressionante, olha o que eu vou fazer hein galera, olha o que eu vou fazer aqui, vou quebrar essa parada aqui, vou tentar aprisionar eles de novo, beleza? Vou jogar aqui ó, uma porta aqui ó, não tem madeira? Então vamos lá, vamos pegar madeira aqui ó, vou deixar madeira aqui, vamos pegar madeira aqui, aqui, já comecei bagunçado hein galera, já comecei bagunçado, vamos lá, botar uma porta aqui, show, agora o que a gente vai fazer galera? Vamos fazer o seguinte, vou trancar eles aqui dentro mesmo, já com, eu com a paradinha aqui, beleza? E eu vou invadir logo uma, uma parada ali, show, vamos chamar eles pra cá ó, ó, devagarinho eles vêm, vamos chamar, tem 5 hein galera, tem 5, vamos chamar esses otários todinho pra cá ó, 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 tá batendo na gente, tá maneiro, não tem erro não, vamos tentar aprisionar eles dentro da nossa casa aqui, pra ver se a parada vai funcionar mesmo, valeu? E a gente tem que meter o pé que a horda tá vindo hein, senão a horda vai chegar aqui, vai destruir a gente aqui e ferrou hein galera, eu queria saber porque que tá resetando o jogo, entendeu? Queria saber o porquê, entrou todo mundo, entrou todo mundo, eu vou pegar e vou meter o pé aqui e vão ficar presos ali, galera, então agora o que a gente vai fazer? Vamos invadir aqui a floresta aqui, nós estamos peladão mesmo, o começo é de cueca, vamos invadir aqui, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui pra gente, vamos lá, deixa eu apertar aqui o volume aqui, não, show de bola, correr não galera, correr não, vou meter o pé, Pra onde galera? Vamos lá, tem aquele bunker lá, show, tem a capa aí, a gente tem que ir nas paradinhas aqui ó, fraquinha, vamos na floresta aqui, nível 1 aqui, vamos botar acelerar, valeu? Você só usa a energia galera, quando você tiver de noite, na hora de dormir tá, que aí você usa a energia e deixa ela ali direto, vamos lá, vamos lá, galera, deixa o like aí nessa série que, nessa série eu vou crescer junto com vocês hein galera, vou crescer junto com vocês, vamos limpar aqui ó, o camarada tá aqui ó, show de bola, tem a senha aí do bunker aí, a gente não precisa mais dessa senha né, vamos lá, vamos pegar essas frutinhas aqui todinhas aqui ó, Pegamos a fruta, beleza, pego outra fruta aqui ó galera, essa floresta aqui galera, dá pra vocês invadirem só na mão hein, não precisa ter nível alto pra você invadir diferente tá, ó, o meu XP ele só aumenta de 3, não sei porquê galera, que tá acontecendo isso, subi de nível aí ó, nível 3 beleza, vamos ver se o jogo não vai sacanear a gente de novo, resetou ali, tá, precisa resetar de novo galera, não sei se eu vou continuar com a série cara, porque, apesar que a galera falou que tem um aplicativo aí que dá pra jogar duas contas né, mas será que você perde a conta depois? Deixa no comentário esses aplicativos aí que tem como jogar com várias contas, deixa no comentário aí pra gente poder saber se vai ficar zoado depois né galera, não adianta eu jogar e depois perder minha conta, aí complica né, complica feio mesmo, vamos lá, vamos passar por aqui, pegar essa pedrinha aqui ó, vamos lá, beleza, show, vamos fazer o seguinte galera, vamos matar o zumbi aqui, pra quê? pra gente poder, vamos nesse daqui ó, nesse aqui que já tá ali, a gente já pega e mata ele, ele é de 40, show ó, ó, já arrancamos a cabeça dele, pega o outro aqui, beleza, show, beleza, vamos ver que tem esse baú aqui galera, tem que ver um traje né cara, tem que ver um trajezinho aí, pra gente poder ficar com um boladão né, isso aí ó, show, não tem nada aqui galera, vamos pegar essa madeirinha aqui, vamos ver aqui ó, vamos pegar esse zumbi aqui por trás aqui também, nossa arma tá acabando né, tá quebrando, beleza, vamos lá, vamos pegar ele, vai vir o outro, a gente pega e mete o pé, boa, que a gente pega e pega ele por aqui, depois pega o outro por trás né, a estratégia é essa galera, vai sempre agachado e vai pegando ele, beleza, show, show de bola, arrancamos o cucurucu dele agora, corda, ai, quase que eu dou mole ali hein, ó, no sapatinho começo galera, não tem jeito, tem que ser desse jeito aí ó, show, arrancamos o cucurucu dele, caiu de joelho ó, tá caído de joelho ali ó, tá caído de joelho, a cabeça dele não para de rolar, parece igual uma bola mano, show de bola, vamos comer aqui, beleza, comer uma frutinha aqui, começa, pega essas paradinhas aqui todinha, a estratégia galera, você matar todos os zumbis, vou fazer isso aqui ó, vou matar todos os zumbis, vocês vão ver, vai acabar minha arma, eu vou matar na mão mesmo tá, vamos pegar esse aqui por trás aqui, qualquer um pode, cara, é muito zumbi ali hein galera, é muito zumbi ali, beleza, e rapaz, pega ele porra, agora é só na mão hein galera, agora é só na mão, não tem jeito, ó, show, de esquerda a direita, ah moleque, deixando automática aqui, vamos comendo uma frutinha aí galera, vamos comendo uma frutinha pra gente poder, show, caiu, e agora galera, e agora, agora a gente não tem arma nenhuma, mas a gente pode pegar aqui e fabricar uma arminha, vamos ver se a gente consegue fabricar, ó, a gente consegue fabricar, beleza, show, e já a equipe, ah não, nós só desbloqueamos ela, mas não, não pegamos boa, agora sim ó galera, tá vendo aí ó, joga essa parada, essa comida pra cá, não vou jogar as frutinhas pra cá galera, frutinha pra cá, que, a frutinha, ó, vamos pegar ali por trás, vamos ver quanto que dá de dano ali por trás ali, vamos ver, esse daqui é o de 80 galera, esse daqui é o de 80, show, arrancamos 30 dele, traz pra cá que ele vai vir com tudo rapaz, a gente arranca só 10 né galera, arranca só 10, beleza, show de bola, olha aí só, 3 de XP, 3 de XP, eu não sei se o jogo mudou alguma coisa galera, deixa no comentário aí quem tá, criou uma conta agora, se o jogo mudou alguma coisa aí pra vocês, beleza, vamos lá, completamos aqui 100%, com essas paradas tudo aqui, pedra né galera, pedra, a gente, porra, caraca é muito zumbi cara, que isso, vamos pegar todo mundo aqui, vamos pegar todo mundo aqui, vamos botar uma automática aqui que vai vir com todo mundo mesmo, a gente vai sapeca eles aí de boa, vamos lá, coloca aqui a parada pra cá, come ali, show, ih rapaz, eles estão batendo do iso na gente hein galera, vamos pegar esse aqui por trás, sempre assim galera, tem que ter paciência, entendeu, paciência, beleza, show de bola, uma ganhei, agora vamos ver se tem coisa boa pra gente galera, vamos ver se tem coisa boa, entendeu, a estratégia é você subir XP, zerar o máximo que tu puder, as florestas, pega tudo galera, pega tudo, mas o nosso objetivo aqui é o que, pegar o zumbi hein galera, pegar o zumbi pra gente poder limpar aqui a floresta aqui, ainda mais esse lobo mau aqui, show, mau, beleza, beleza, isso aí, aí sim, mais duas a gente detona ele, show, vou longe, vamos lá, vamos comer, tem que comer essa parada, essa carne desse puta aqui cara, tem que comer que a gente tá com fome, rapaz, que isso galera, não cabe o rio zumbi não, vamos lá, zerando a floresta nível 1, show, boa, já era, caiu outro zumbi aqui ó, ruim galera, que a gente tá com pouca comida hein, vamos matar logo esse seu palhaço aqui, que a gente pega, tem um lá em cima, beleza ó, conseguimos de boa aqui, ele não viu a gente, o outro, e a gente vai pegar logo ele aqui, aquele zumbi ali devagar, beleza, show, boa, agora só pega logo esse otário aqui, a gente vai pegar e vai deixar na automática aí galera, só esperando a parada encher ó, fruta aqui, a gente tem que pegar todas as frutas, pegar aqui do lobo mau aqui ó, show, galera, vocês estão entendendo aí, vocês estão começando aí, qual a estratégia, estratégia é essa, estratégia é muito simples, aqui mesmo você faz a sua arminha, tá aberta aqui galera, tá aberta aqui, vamos ver o que ele tem pra gente, corda né, tem que pegar tudo, tudo que a gente tem aqui a gente tem que pegar, beleza, vamos lá, eu acho que zeramos o zumbi hein galera, eu acho que zeramos o zumbi, aí agora o que vocês vão fazer, não zeramos porcaria nenhuma galera, é zumbi que não acaba mais, que isso cara, que isso, vamos lá, vamos lá, show, show de bola, corda de novo, beleza, agora galera, você pega e bota no automático, o jogo vai fazendo tudo sozinho, você fica atento, só esperando, porque você fica apertando o dedo ali né cara, cansa, e quer assistir o vídeo aqui até o final, coloca hashtag até o final, valeu? galera, eu espero que vocês tenham gostado aí da estratégia, zerando a floresta nível 1, que é muito simples, muito fácil, e deixa no comentário aí qual aplicativo que vocês usam pra utilizar duas contas cara, porque esse aqui meu não tá funcionando não cara, tá, impressionante isso, eu já tava no nível 3, tava com um baúzinho na minha casa lá, eu resetei o jogo, é, eu fui mudar a conta galera, pô o jogo resetou cara, impressionante isso, não sei porque aconteceu isso, ó, tá na automática ali, vai os dois fazendo a mão ali, entendeu? na mão não né, porque eu tô com aquela parada ali, vamos lá, pega tudo ali ó, e nisso tu vai subir no XP, 3 de XP, se eu não me engano era 10 de XP hein galera, tá zoado, deixa aí no comentário aí quanto é de XP de vocês, se eu não me engano era 10, acho que o jogo mudou, modificou alguma coisa aqui hein galera, acho que modificou alguma coisa aqui, mas tá maneiro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tomo junto, abração, fui! E aí